Olá gente, meu nome é Alexander, mas pode me chamar de Alex, eu moro no estado de Santa Catarina, na cidade de Gaspar, no vale de Itajaí. Eu vou mostrar um pouquinho de como é que eu mantenho as minhas rosas do deserto aqui na minha região, que o outono e o inverno é mais frio. Eu vou começar por esse aquário, é composto de um termômetro, duas lâmpadas hidropônicas, uma lâmpada de LED, uma lâmpada de aquecimento para répteis. Os bocais de cima são de plástico e o bocal lá atrás é de cerâmica, devido ao calor da lâmpada de aquecimento para répteis. Agora eu vou mostrar a parte de cima. A parte de cima é composta por canos de PVC, uma tela plástica, um plástico transparente e um interruptor que aciona as lâmpadas. E quando necessário, para ligar o aquecimento para répteis. E a gente usa esse plug. Basicamente o espaço que eu mantenho nas plantas é esse espaço. Eu praticamente mantenho elas com essas lâmpadas de hidroponia, um soquete ou bocal de plástico, plug-macho e plug-fêmina, uma extensão. Aqui tem mais um pedaço da extensão com esse plug, com esse bocal, não é plug, bocal de cerâmica com essa lâmpada hidropônica. Acionado por esse interruptor aqui. Basicamente o meu espaço é esse. Essas são as minhas meninas, as minhas rosas do deserto que estão aqui, todas protegidinhas do frio. Agora não está mais tão frio. Claro que tem a iluminação natural, a gente abre a janela para elas receberem a iluminação natural. Isso para mantê-las durante os dias muito frios. Olá, gente. Agora eu vou explicar um pouquinho dos componentes. O primeiro componente que eu vou explicar é essa lâmpada hidropônica. Ela é composta de LEDs azuis e vermelhos que, quando acionada, gera o espectro de luz rosa, que as plantas usam da radiação solar para fazer a fotossíntese. Ela imita artificialmente. As lâmpadas hidroponia são usadas no cultivo artificial, no cultivo fechado, de hortaliças, de alfaces. Essa aqui é a lâmpada de aquecimento para répteis. Eu comprei ela pela internet, ela é bem fraquinha, só para dar o mínimo possível de aquecimento para as rosas do deserto durante o inverno. Aqui tem um pluguezinho macho com um fio mais grosso e um bocal de cerâmica, que é para justamente colocar essa lâmpada de aquecimento para répteis lá no plugue fêmea que eu troco. Eu troco o plugue fêmea de iluminação de hidroponia por essa aqui durante a noite, quando é necessário. Porque essa lâmpada aquece muito e precisava de um bocal que suportasse esse aquecimento, com um fio mais grosso. Essa aqui eu uso para a lâmpada de hidroponia. Eu anexo isso aqui nela, que é para aumentar a luminosidade. Eu coloco duas hidroponia para ter um espectro de luz bem grande, para poder fazer a fotossíntese delas. Dá pelo menos o mínimo adequado para elas fazerem a fotossíntese. Essa aqui é um termômetro de aquário, que eu uso ali no meio das plantas para poder ver se, quando é necessário e quando não é necessário, ligar o aquecimento. E isso aqui é um interruptor de tecla comum, você encontra em qualquer casa de construção. Essa aqui é a lâmpada incandescente, todo mundo conhece ela. Essa é a lâmpada incandescente halogênia, mas tem a lâmpada incandescente comum que você encontra. Ela também pode ser usada como aquecimento. Na ausência da lâmpada de aquecimento para répteis, você pode usar essa daqui, essa incandescente de halogênio, como incandescente comum. Que ela também emite calor e ajuda a manter as rodas do deserto no inverno. Eu só mantenho na estufinha que eu mostrei da aquário, eu só mantenho na estufinha mais ou menos o período de 10 dias. Que é para dar o calor necessário, mais a luminosidade necessária constante, para ela quebrar a dormência e germinar. Porque se houver oscilação no meio, é perigoso dela não germinar. Então, eu mantenho só 10 dias. Quando ela tem o par de cotyledonis mais o par de folhas, eu retiro. Boto na luminosidade natural lá fora, quando a temperatura está adequada. Eu, quando você tem pouca rosa deserta ou poucas plantinhas germinadas, eu fiz esse aqui, ó. Tá vendo? É um rabajuzinho feito, comum, de restos de cano e madeira, que eu uso para poucas plantas. Aqui tem um enxertozinho para mostrar como é que eu faço. Enxertozinhos para mostrar como é que eu aplico, ó. Eu coloquei a lâmpada hidropônica aqui, ela tem um espectro de luz bem largo, você pode botar algumas aqui. E você pode usar ela para botar uma lâmpada de aquecimento, no caso dessa lâmpada aqui, né. Não essa daqui, porque essa daqui aquece muito. O bocal é de plástico. Pode botar essa lâmpada aqui, que é a incandescente. Você pode botar uma lâmpada igual essa daqui, que eu estou usando para me iluminar. Esse aqui é mais um trequinho que eu fiz, ó. Um rabajuzinho que eu fiz. Você pode botar essa lâmpada fluorescente comum, também funciona legal. Tudo isso para manter a rosa do deserto bem no período de inverno. Mas tudo isso você só pode fazer com segurança. Se você não tem habilidade para fazer, você peça para alguém que tenha habilidade para fazer, porque eletricidade é muito perigoso, certo? Valeu, abraço.